Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Universidade do Empreendedor Digital. Nós criamos conteúdo para todos aqueles que querem iniciar no mercado digital, seja apenas ganhando uma renda extra, um adicional ao seu trabalho, um trabalho em tempo parcial, ou quem quer transformar disso numa profissão. Bem, nós já criamos conteúdo sobre compra e vendas de leilão, compra e venda de gift card, vender no eBay, na Amazon, no próprio Mercado Livre, no AliExpress, dropshipping. E dando sequência nesse nosso assunto de dropshipping, hoje eu vou ensinar para vocês como é que vocês fazem para achar fornecedores do AliExpress que tem o estoque no Brasil. Quem compra no AliExpress da China, tanto para revenda, para fazer dropshipping, que é aquela compra e venda sem estoque, quanto quem compra produtos para utilização própria, normalmente encontra essa dificuldade logística, né, que é a demora em que o produto leva para chegar no Brasil e mais o tempo de liberação aduaneira pela Receita Federal. Então eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem comprar produtos de fornecedores dentro do Brasil. Eu gostaria que se vocês puderem nos ajudar, por favor se inscrevam no canal, ativem as notificações que nós colocamos conteúdo todas segundas e quintas aqui no canal, tá bom? Muito obrigado e vamos para a tela do computador agora. O processo para vocês encontrarem produtos no AliExpress que já tem fornecedores no Brasil, ele é relativamente bem simples, tá? Então vocês precisam entrar no aliexpress.com, entra na versão em português mesmo, não tem problema nenhum. Vocês vão selecionar aqui uma opção de algum produto que vocês queiram, ou vocês podem digitar aqui direto, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, fone de ouvido, que é um produto que tem bastante procura, o pessoal compra bastante, utiliza bastante, né? E aí vocês vão ver aqui, ó, que tem essa opção aqui, local de envio. Quando você seleciona essa opção, então aqui apareceu a lista para a gente dos produtos, né? De várias opções de fone de ouvido. E essa opção aqui, normalmente eu criei um vídeo no canal aqui um tempo atrás, que era para você escolher fornecedores que estavam nos Estados Unidos. Para você achar fornecedores do Brasil é um pouco diferente. O que você vai fazer? Você vai selecionar aqui a opção China, tá? Ele vai atualizar a lista. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter que vir aqui, ó, na barra de endereço, tá? E vocês estão vendo que aqui tem essa opção aqui, o From Country. Bem aqui, ó, onde eu vou fazer o highlight aqui, tá? Aqui onde está essa opção CN, que significa China, nós vamos substituir isso aqui, ó, por BR. Você só vai tirar o China, apagar o China, colocar BR e dar um Enter. Tá, ó. Aí o que vai acontecer? Ele vai mostrar a lista dos produtos que existem fornecedores e depósitos que já estão no Brasil. Então eu vou clicar nesse primeiro aqui para a gente não perder muito tempo. Vamos abrir aqui a tela, tá? Estão vendo aqui que tem os valores, né? Temos três opções de cor disponível aqui, temos duas. E pode ver que abriu aqui a opção Brasil, local de envio Brasil. Tá? Ó, esse fornecedor aqui, ele só tem um produto restante dessa cor aqui. O produto já está no Brasil, ó, e o envio é gratuito pelos correios, tá? Então, esse aqui é o exemplo de um produto que já está no Brasil, que se você comprar agora, você vai receber aqui até o dia 4 do 10. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de um produto que o fornecedor, ele faz uma coisa um pouco complicada. Ele superfatura o valor do frete, gente, tá? Para ganhar mais no valor. Então vamos fazer aquele mesmo processo, substituir aqui o CN pelo BR. E eu já vou mostrar para vocês uma coisa bem ruim que eu encontrei aqui. Esse fornecedor aqui, ó, ele está vendendo esse smartwatch por R$66. Tá? Já está abrindo aqui. E quando você seleciona a opção envio Brasil, tá? Olha o que que acontece. Olha o quanto que ele te cobra de correio. Tá vendo? O produto já está no Brasil, então ele vende o produto bem barato. Pelos correios, um custo de frete de R$93,00. Então, nesse caso aqui, é uma desvantagem, porque o produto acaba sendo mais barato do que o envio. Vários vendedores fazem isso, tá? Então, quando vocês forem procurar, vocês têm que levar isso em consideração. Se nós formos, por exemplo, selecionar aqui uma pulseira para relógio, né? Ó, então a pulseira custa R$38,00. Você seleciona aqui o país que vai ser o local do envio, Brasil, né? Ó, o correio aqui, nesse caso aqui, o envio ficou R$23,00. Então, dependendo do produto, você tem que considerar a questão do frete. E alguns vendedores, eles vão ter essa questão de colocar o valor do envio, no caso do relógio que eu mostrei para vocês, bem caro. Para, de repente, chamar a tua atenção. Mas a vantagem é que, pelo menos, o produto vai estar rápido de ser recebido, né? O produto já está aqui no Brasil. Então, vocês têm diversas opções. Você pode selecionar qualquer segmento aqui, tá? Eu escolhi essas duas. Pode acontecer de vocês, por exemplo, procurarem aqui telefone celular e o produto não estar disponível aqui, não ter, tá? Então, quando você selecionar aqui, local de envio. Vamos aqui, from country de novo. Vamos trocar ali a opção, tá? BR pode ser que vocês encontrem alguma opção que não tenha. Se não aparecer nada nessa lista aqui, é porque você não tem o produto disponível aqui no Brasil à pronta entrega. Bem, na descrição do vídeo, eu deixei uma lista de produtos, né? Que vocês podem comprar, que são produtos de utilização, que talvez interesse a vocês para uso próprio ou para revenda. Caso vocês tenham interesse, podem verificar os links abaixo aqui na descrição do vídeo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Podem ver ali que existem diversas opções, né? Que vocês podem encontrar produtos. Alguns produtos, os fornecedores acabam colocando o valor do produto barato e jogam o frete lá em cima para meio que ter um ganho maior ali. Acabam fazendo uma malandragem, né? Como apareceu ali nos relógios. Mas, de qualquer forma, é mais uma opção para que você consiga comprar os produtos e tenha uma agilidade grande na questão logística, tá? Peço mais uma vez, por favor, nos ajudem. Compartilhem os vídeos, se inscrevam no canal, ativem as notificações. E se vocês tiverem alguma dúvida, comentário ou crítica, podem deixar aqui no quadro aqui embaixo, que, à medida do possível, nós vamos respondendo. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.